Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo na paz com vocês por aí? Aqui é o Vinícius do canal Big Damba Mais uma vez, um vídeo de dica pra vocês, um vídeo que eu gosto de estar sempre trazendo relacionado a compras no AliExpress Beleza? Vou falar hoje a respeito de uma carretilha Big Game, então se você aí tem interesse, tá querendo comprar uma carretilha Big Game E tá achando que aqui no Brasil tá meio caro o valor, vou te passar uma dica de uma carretilha top É uma carretilha que já tem alguns conteúdos nela, em outros canais falando Mas vou falar já depois de um ano de uso com essa carretilha, entendeu? O que eu tô achando dela e se compensa você tá adquirindo ou não esse produto hoje em dia Beleza? Então deixa seu like, se inscreve e bora pra mais um vídeo Bom, então vamos lá pessoal, vou procurar sempre em breve pra poder auxiliar mais, né? Aquela pessoa que seria interesse de fazer a compra de uma carretilha Big Game, né? Importando do AliExpress A carretilha que eu vou falar pra vocês hoje é a carretilha Alihus da marca Pissifan Beleza? É uma carretilha que há mais ou menos aí um ano, um ano e pouco atrás Teve um boom, o pessoal descobriu essa carretilha lá no AliExpress e começou a comprar muito Na época era mais em conta, né? Você conseguia comprar ela aí por 300, 300 e pouquinho, entendeu? É pra época que tinha aquela carretilha FW2 vermelha que custava em torno dos seus 500 e pouco, 400 reais Essa compensava bastante Hoje em dia essa carretilha teve um reajuste Tava dando uma olhada aqui no AliExpress, ó O valor atual dessa carretilha tá 432 reais Vou mostrar pra vocês aí, ó Agora que eu tô fazendo o vídeo mesmo Ok? 432 reais Aqui tá como frete grátis Entendeu? Carretilha, eu vou falar um pouco das especificações É uma carretilha Percibo 300 Beleza? Lá vai caber aí Linha, vamos pôr linha 0,40 Linha 0,40 mais 120 metros de linha Tranquila O freio dela aqui, tá falando que tem 15 kg de freio Mas você pode ter certeza que no mínimo aí os 12 é certeza que vai vir Que é garantido, entendeu? É o recolhimento dela, galera Recolhimento, vai tá escrito aqui também, ó Vem aqui, ó 8.1 Isso daqui faz total diferença numa pescaria de cevadeira Você tá podendo pescar, recolher rápido Jogar a antena de novo Entendeu? Fazer aquela ceva monstra Então, uma carretilha top Essa carretilha, galera Nesse valor aí de 432, né Se eu não me engano que eu falei pra vocês Isso É... Uma carretilha que se assemelha bem com essa daqui Que é da marca Marina Sport Eu dei uma pesquisada aí A carretilha Tornado A mais em conta com a gente do Mercado Livre Vai tá em torno aí de 890, 900 reais E, basicamente, galera É feita no mesmo chassi Pra poder observar a Tornado lá Ela tem esse sistema também, ó Aqui na tecla aqui, ó Que você aperta aqui pra destravar o Gaetel Que você pode tanto voltar pela manivela Ou por esse botão aqui, ó Tá vendo, ó Então, fora isso também Freio, o recolhimento É tudo mesmo que idêntico Então, de 900 Numa carretilha do mesmo perfil, né Pra uma que você vai pagar 432 reais Essa compensa demais E é interessante Sempre a gente que pesca em pesquera Tem um material mais leve Uma carretilha perfil 200 Eu tenho até um vídeo falando Um pouco a respeito Sobre a carretilha Tatula Deixei o link lá Pra poder comprar Que foi o link quando eu comprei a minha Vou deixar no e-card aqui esse vídeo Dá uma olhadinha Carretilha Tatula 200 Uma carretilha um pouco mais leve Pra fazer uma pescaria o dia inteiro Com a vara na mão ali e tal Arremessando É uma carretilha top Mas você ter uma carretilha Perfil 300 Pra uma boia-pão Pra um pino poitado Com a isca natural Até mesmo uma pescaria de pirara Escolarinha um pouco mais grossa Dá também pra fazer Pescaria de rios também Não fica de fora disso Entendeu? Uma carretilha pra rio também Que vende demais Para pescadores de rio Então, é uma carretilha Que compensa demais E essa carretilha Eu vim fazer esse vídeo bem depois Após já um ano De dar a compra dessa carretilha Por quê? Pra mostrar que compensa Porque muito quando você fez Naquele boom A gente comprou Eu não sabia Mas após um ano Você vê que a carretilha Ela recolhe super bem ainda Não enrosca nada Arremessa demais 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 O freio funciona bem A gente não é muito De ficar travando o freio Mas usa uma capacidade De boa de freio Então Hoje em dia Hoje em dia Apesar de ter aumentado Tá custando 430 Menos de 500 reais Vamos dizer assim Por ser uma carretilha Big Game Com aproximadamente 15 quilos de freio Recolhimento de 8.1 E capacidade enorme de linha Entendeu? Podendo de linha 040 Mais 120 metros É uma carretilha que compensa demais Galera Sobre o tempo Geralmente As compras que a gente tem feito No Aliexpress Tem demorado aí De mais ou menos 18 dias corridos No máximo 20 Que tá entregue Na porta da casa da gente E já falei Repito Galera Material de pesca É muito Muito difícil De ser taxado Já compramos Eu já comprei diversas Carretilhas Meu amigo Que revende carretilhas Já comprou diversas Nunca foi taxado Com material de pesca O que geralmente Pega mais É material Eletrônico Celular Aqueles negócios Fone de ouvido Essas coisas Que é mais caro Essas coisas Tendem a ser Com mais facilidade De taxado Mas carretilha Galera Essa daqui Especificamente Que eu tô falando É uma carretilha Que eu indico demais Pra você Eu tô falando Daquilo que eu conheço Uma coisa A gente fazer um vídeo Sem ainda ter usado Mas já tendo usado Conhecendo E podendo indicar Pra vocês Galera Compensa demais Eu vou deixar O link fixado No comentário E também Na descrição do vídeo Se você tiver interesse De estar comprando Sempre o link Que eu deixo ali De uma loja de confiança Que provavelmente Você vai ver ali Vai ter vários É Você consegue ver Na descrição Embaixo Os brasileiros Que comprou Ali Deixa a descrição Que gostou do produto Quanto tempo demorou Se fez tudo embaladinho Então são links Confiáveis Que eu deixo ali Pra você poder Tá adquirindo O seu produto Beleza Então um vídeo rápido Mais aí Uma dica Um auxílio Na compra de uma caetina A gente sabe como Que infelizmente Tá muito caro As coisas aqui No nosso país No Brasil Entendeu Então Hoje em dia A importação Eu falo de pesca Porque é o meu meio Mas de várias coisas A importação Se tornou um meio Muito mais fácil De você que adquirir Uma coisa boa Por um valor justo Beleza E o AliExpress É uma plataforma Que eu compro Há muito, muito tempo Entendeu Há muito tempo Antes até mesmo De ter um canal No Youtube E nunca Graças a Deus Fui prejudicado As vezes Que aconteceu Do produto Não vim Eu fui reembolsado Então é muito seguro Assim como a gente compra As coisas aqui no Brasil Também Pelo mercado livre É a mesma pegada Demora um pouquinho A mais Mesmo assim Você pagar metade De novecentos Que eu falei Que é a Tornada Que parece Para essa daqui Que vai custar Um pouco Quase de quinhentos Galera É um movimento De quase quatrocentos reais Pelo bem dizer O mesmo produto Entendeu Então fica aí Mais um vídeo De dica do canal BigTan Para vocês Beleza Fica com Deus Até a próxima E é nóis Fica com Deus